Eu quero que você já inicie a live de hoje repetindo uma frase poderosa comigo. Você não tem ideia o quanto esta frase vai lhe abençoar, mas antes, que Deus te abençoe. Eu sou o pastor André Reis, para você que não me conhece, e diariamente eu estou aqui no YouTube orando por famílias e orando por vidas. E eu quero a partir de hoje te adotar nas minhas orações diárias. Eu quero que você levante a sua mão direita e que você já repita comigo uma frase. E a frase que você vai repetir é, Deus visita a minha casa. Nas próximas horas, o Senhor precisa visitar o teu lar. Nas próximas horas, o Senhor precisa alcançar o teu lar, alcançar a tua casa. E o inimigo fará de tudo para que esta oração não chegue até você. Ele fará de tudo para que você não faça essa oração comigo. Porque no momento que você realizar essa oração, os anjos do Senhor vão entrar em cada canto da sua casa. Eles vão entrar na sala, vão entrar no quarto, vão entrar em cada canto da sua casa. E se houver um mal, se houver um mal na sua casa, o anjo do Senhor vai remover esse mal da sua casa. Eu sinto em Deus que o anjo já está chegando, já está entrando dentro da sua casa, já está tocando em cada cômodo, em cada canto da sua casa. Escute bem o que eu vou lhe dizer. Essa oração fará pessoas da sua família, nesta noite, neste momento, talvez, vocês estarem assistindo em outro momento, serem tocadas pelo Senhor. Essa oração fará Deus te visitar, encher teu coração de esperança. Escreva aqui nos comentários, Deus vai visitar a minha casa. Profetize isso nos comentários. Deus irá visitar a minha casa. Todas as vezes que Deus visita a casa de alguém, Deus não visita de mãos vazias. Deus leva sempre uma vitória com ele. E Deus não irá visitar a sua casa nesta noite de mãos vazias. Tem gente que está nesta live, que pessoas da sua casa serão curadas. Pessoas serão livres nesta noite. Há pessoas que portas vão se abrir por causa desta oração. Então, profetiza aqui nos comentários, Deus visita a minha casa. Se você ainda não apertou o like, não apertou o gostei, clica aqui embaixo, aperta o like, aperta o gostei. Isso fará que esta live, este vídeo alcance outras pessoas, chegue até outras pessoas. Então, se você não apertou o like ainda, não apertou o gostei, clica aqui abaixo, aperta o like, aperta o gostei, para que nós possamos alcançar outras pessoas. Eu quero muito, muito mesmo, te adotar nas minhas orações. Para isso, eu queria que você clicasse aqui embaixo, nas letrinhas vermelhas, no inscreva-se. Se você der esses três cliques na tela, as minhas orações irão começar a chegar até você. Primeiro você clica nas letrinhas vermelhas, depois você vai clicar no desenho do sininho e, por último, na palavra todas. A Bíblia vai dizer que Jesus vai visitar uma mulher, mulher essa que precisava de um socorro. Essa mulher era a viúva de Naim. Essa mulher acaba de receber a pior notícia da vida dela, que é a morte do seu filho. Essa mulher está saindo num cortejo para enterrar o filho. E Jesus, no meio do caminho, encontra com ela. E quando Jesus encontra com ela, Jesus para o velório. Jesus para o cortejo. Jesus se aproxima do caixão aonde está a criança e Jesus ressuscita o filho daquela mulher. Se Jesus não tivesse visitado aquela mulher, a história dela seria outra. Se Jesus não te visitar, se Jesus não visitar a sua casa nessa noite, algumas coisas que o inimigo queria fazer, ele está conseguindo fazer. Mas o que ele não sabia é que você iria chegar até essa oração. E nesta noite profética, Jesus está visitando a sua casa. Jesus está visitando a sua família. E tudo aquilo que o inimigo tinha jogado dentro da sua casa, tudo aquilo que o inimigo tinha planejado contra você, está caindo por terra agora. Eu vou dizer algo. Pessoas que não dormiam dentro da sua casa vão começar a dormir. Pessoas que não tinham paz dentro da sua casa vão começar a ter paz por causa desta oração. Eu estou lhe dizendo que um exército de anjos vai entrar dentro da sua casa e vai remover cada mal que alguém lançou ou planejou contra a sua casa, contra a sua família. Você acredita nisso? Se prepare para receber nesse momento a visita de Jesus dentro da sua casa. Antes de realizar essa oração poderosa, eu quero lhe mostrar esse livro muito abençoado, chamado Interpretando os Sonhos. Centenas de pessoas na última semana adquiriram esse livro. Esse livro, ele te ensina a interpretar os seus sonhos. Existem revelações que se você não tiver a interpretação de sonhos, você vai perder elas. Porque Deus vai te mostrar através dos sonhos. E você não vai conseguir entender por não ter a interpretação. Esse livro é um livro pequeno, mas um livro poderoso. Ele tem 41 páginas. E nessas 41 páginas é você aprendendo a interpretar os seus sonhos. Se você deseja adquirir esse livro, aqui na descrição do vídeo ou no comentário fixado está o link. Ele custa R$19,90. Clica no link, vai lá e adquira esse livro, que eu tenho certeza que ele vai te abençoar muito. Vamos orar agora, vamos orar para Deus visitar a sua casa, Deus visitar o teu lar, para que Deus remova daí todos os males. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu oro agora por essa pessoa que não foi por acaso que este vídeo chegou até ela. Foi o Senhor que permitiu. Deus vai entrando dentro desta casa agora, vai entrando dentro deste lar agora, Pai. E aonde houver um mal escondido, aonde houver um espírito de contenda, semeando a discórdia, semeando as brigas, semeando, ó Deus, o mal nesta casa. Eu te dou uma ordem agora, Espírito maligno, saia desta casa. É por isso que pessoas não conseguem dormir dentro deste lar. É por isso que pessoas não têm paz dentro deste lar. Porque é um mal aí agora. Eu estendo as minhas mãos. E de acordo que eu estendo as minhas mãos, o poder de Deus é estendido na sua casa. Os anjos do Senhor entram dentro do teu lar agora. Ele entra dentro do quarto do seu filho. Dentro do quarto da sua filha. Ele entra dentro do quarto do casal. Senhor, se existe alguém passando na porta desta casa, na frente deste prédio, deste apartamento, deste comércio, e lançando coisas ruins. Ah, meu Deus e meu Pai, que o teu poder agora, ó Deus, se manifeste nesta casa, se manifeste nesta vida. Eu profetizo agora libertação sobre este lar. Deus, abra as portas, Senhor. Que a provisão possa visitar essa família. Que a provisão possa entrar dentro desta casa. Eu selo nesta noite profética. Portas se abrindo. Famílias sendo abençoadas. Casais se reconciliando, Deus. Mágoas saindo do coração. Há três mulheres que estão nesta live. Que a mão do Senhor está descendo, entrando dentro do seu coração. E arrancando a mágoa que estava aí. E Deus está dizendo, eu arranco esta mágoa para que você possa romper, para que você possa prosperar, para que a sua vida possa andar em nome de Jesus. Há uma mulher que está nesta live. Que há uma mágoa muito grande dentro do coração. E essa mágoa é com a sua própria irmã. E Deus diz para você liberar perdão. Porque esta mágoa está lhe impedindo de receber algumas vitórias. Eu selo neste momento a bênção do Deus Altíssimo sobre a tua casa, sobre a tua família, em o nome de Jesus. Se você crê, diga glória a Deus. Se você recebe esta oração, escreva Eu Recebo aqui nos comentários. Escreva Eu Recebo e aperta o like, aperta o gostei. Quando você aperta o like, o gostei, outras pessoas serão alcançadas. Se você quer receber as minhas próximas orações. Se você quer ser abençoado, abençoado com as minhas próximas orações. Eu quero que você clique aqui agora abaixo nas letrinhas vermelhas. No Escreva-se. Depois você vai clicar no desenho do sininho. E por último, você vai clicar na palavra Todas. Se você der esses três cliques na tela, as minhas orações, as minhas intercessões vão começar a chegar até você. Deixa eu lhe fazer um convite. Eu gostaria que você adquirisse o meu livro digital. Ele vai chegar de forma digital no seu e-mail. Esse livro chamado Interpretando Sonhos. Aqui eu ensino pessoas de todas as religiões, pessoas de todos os lugares do mundo a interpretar os seus sonhos. Pessoas me mandam mensagem diariamente e me perguntam, Pastor, o que significa sonhar com isso? O que significa sonhar com aquilo? É muito difícil eu conseguir interpretar o sonho de todas as pessoas uma a uma. Então eu criei este livro. Eu quero que você receba ele de forma digital. É muito difícil eu te mandar ele fisicamente porque tem que ir ao correio. O correio vai demorar a te entregar. Já de forma digital, em cinco minutos, ele chega no teu e-mail. Para você ter acesso, há um link aqui nos comentários fixados. E há um link ou na descrição do vídeo. Basta você clicar nesse link. Você vai chegar numa plataforma muito segura. Você pode adquirir por pixel ou até mesmo pelo seu cartão de crédito. Esse livro digital, de forma digital, não é o livro físico, é o livro digital. Ele custa R$19,90. Você pode adquirir ele. Eu tenho certeza que você será abençoada. Abençoada e você vai começar a entender os seus sonhos. A interpretar os seus sonhos. Tá bom? Que Deus te abençoe. Compartilha esse vídeo com pelo menos três pessoas. Compartilha com o teu filho, com a tua nora, com a tua sogra, com o teu avô, com a tua avó. Três pessoas que você deseja que Deus possa entrar dentro da casa dessa pessoa. Que Deus e os céus lhe abençoe nessa noite. Fique na paz. Amém.